Trabalhar com a internet vale a pena ou até mesmo trabalhar na internet vale a pena? Será que é algo assim? Que realmente você pode conseguir excelentes remunerações e um bom retorno financeiro? Nesse vídeo eu vou falar pra você justamente sobre isso. Mas antes disso, já lembro você, inscreva-se, ative as notificações e deixe o seu like porque assim você ajuda muito o canal a continuar com esses vídeos e ajudar você. Então clique aqui embaixo rapidinho, você ajuda muita gente a ajudar você. Fala meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ensino de Potência, eu sou o Eduardo. Antes de falar pra você sobre dinheiro na internet, tem uma outra forma que você também pode ganhar mais dinheiro. Só que pra isso você precisa ser fluente em inglês. Os melhores salários são pras pessoas que são fluentes em inglês, isso é estatística. Então se você quer ser uma dessas pessoas, tá na hora de alcançar a fluência. Melhor ainda se for com preço muito barato, que você pode passar até 12 vezes e vai aprender muito mais rápido. Quem traz isso pra gente é a Jornada do Autodidato em inglês. É um curso que tem um método totalmente inovador que vai ensinar pra você o que você precisa, sem perder tempo com enrolação. Então você, meu amigo, não perde tempo. Começa a aprender inglês hoje mesmo, link na descrição e também no comentário fixado. Então pessoal, com o crescimento da internet que cresceu muito aí nos últimos 10 anos, Muitas profissões assim da internet surgiram, como por exemplo, youtubers, streamers, gestores de tráfego, marketing digital e muitas e muitas outras profissões que hoje são relacionadas com a internet. Só que assim, em meio a esse grande crescimento, muitas pessoas também tem o desejo, tem o interesse e querem trabalhar na internet. Só que daí obviamente surge sempre aquela dúvida, surge aquele questionamento. Será que vale a pena trabalhar com a internet? Será que realmente uma pessoa assim, comum e traço, consegue ter uma boa remuneração trabalhando na internet? Olha pessoal, a resposta pra essa pergunta, sem titubear, a resposta pra essa pergunta é sim. Com certeza vale muito a pena, com certeza você pode conseguir uma excelente remuneração, só que assim, depende. Pra você conseguir trabalhar na internet, assim como qualquer outra coisa hoje em dia, é essencial, fundamental que você tenha um plano. Não adianta assim, você começar uma coisa na internet, fazer de qualquer forma e achar que isso vai dar um excelente retorno financeiro pra você. Você tem que ter um plano, ou pelo menos você tem que saber aonde você quer chegar, ou aonde começar. Não adianta assim, começar a produzir coisas aleatórias na internet e esperar que isso vai trazer um retorno financeiro pra você. Não, você tem que pensar e analisar. O que que eu posso fazer? Quais são as possibilidades? Será que essa possibilidade que você pensa, ela realmente pode trazer um retorno financeiro? Ou você pode pensar em outra coisa que vai te dar um retorno financeiro mais fácil? Então você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia, fazer as coisas de maneira organizada, porque senão você vai ter dificuldades. E provavelmente você não vai conseguir ter uma boa remuneração. Antes da gente continuar e listar algumas dicas pra você ganhar dinheiro na internet, não se esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. Porque assim a gente pode continuar com esses vídeos pra ajudar você. Então clica aqui embaixo rapidinho e você ajuda muita gente. Óbvio que tem pessoas assim que começam fazendo as coisas de qualquer forma e dão certo. Por exemplo, muitos streamers começam fazendo vídeos, começam fazendo live e depois de um tempo dá certo. Bomba, explode e ganha muito dinheiro. Isso é normal. Só que assim, são poucas pessoas que conseguem isso. Vamos supor, sei lá, 2% do total de pessoas que tentaram e isso realmente deu certo. Então assim, é mais fácil você conseguir ter um bom retorno, talvez um retorno não tão grande. Mas você ter um bom retorno financeiro fazendo as coisas de maneira organizada, do que você fazer coisas aleatoriamente e isso eventualmente dar certo. Então basicamente qual que é a primeira coisa que você tem que tentar definir pra trabalhar na internet? Primeira coisa que você tem que definir é se isso vai ser a sua renda principal ou se vai ser uma renda secundária. Quando a gente fala de renda secundária, geralmente são aquelas pessoas que tem um trabalho CLT, começam a fazer algo na internet pra ter uma renda secundária. Isso é normal, até que essa renda secundária se torne a renda principal. Mas também tem pessoas que começam já na internet buscando a internet como uma fonte de renda principal. Vamos supor, você quer trabalhar com gestor de tráfego. Daqui que muitas pessoas fazem, largam o emprego e começam a se dedicar exclusivamente com isso. Isso é algo normal, só que assim, você precisa definir. Vai ser inicialmente a sua renda secundária ou você quer inicialmente se dedicar exclusivamente já pra isso. Então você pega, define isso, depois disso você pode ir pra um próximo passo. O próximo passo é você identificar exatamente o que você vai fazer. Qual que vai ser o tipo de coisa que você vai produzir pra internet ou o tipo de serviço que você vai fazer pra você ter uma remuneração na internet. Então assim, você tem várias possibilidades. Você pode, por exemplo, criar conteúdo para o Instagram, para o TikTok. Você pode criar um canal no YouTube. Você pode fazer lives, por exemplo. Você gosta de jogar muito um jogo. Sei lá, Valorant, por exemplo. Daí você se considera bom streamando Valorant. Você se considera uma pessoa comunicativa pra atrair pessoas. E atraindo essas pessoas, você vai atrair mais público. E assim você pode eventualmente crescer. Então você tem essa possibilidade. Além disso, vamos supor que você é muito bom em uma determinada matéria. Você é muito bom em física. Daí você pode dar aulas de física no YouTube também. É outra possibilidade. Você gosta muito de escrever. Então você pode fazer eventualmente um blog. Ou você gosta muito da parte de marketing. Então você pode trabalhar aí com marketing digital, com tráfego pago. Ou outra alternativa. Vamos supor que você quer vender um produto. Você tem um produto que você pode importar. Um produto que você pode comprar e revender através da Shopee. Através do Mercado Livre. Também são possibilidades. Então o que você precisa fazer também. É definir que tipo de coisa você vai fazer. Pra você conseguir ter uma receita. Se vai ser produção de conteúdo. Se serão aulas. Se serão lives. Se você vai vender alguma coisa na Shopee ou no Mercado Livre. Então define isso. Porque é o ponto mais importante pra obviamente você ter sucesso na internet. A partir disso, o outro ponto que é muito importante. É como você vai começar. O que que você precisa fazer. Por exemplo, vamos supor que você quer fazer live. Você quer ser um streamer. O que que você precisa. Você precisa eventualmente de uma webcam pra aparecer. E você precisa ser bom em um jogo. Beleza. Faz a sua conta na Twitch. Ou faz a sua conta no Facebook Game. E você pode fazer as suas lives. Ótimo. Tá tranquilo. Agora vamos supor. Você quer dar aulas. Como você vai dar essas aulas. Você vai fazer no estilo mãozinha. Você vai fazer no quadro. Você vai fazer com a mesa digitalizadora. Quais coisas você precisa adquirir. Pra você conseguir fazer isso. O que que você precisa instalar. Você precisa de um bom computador. Então você precisa definir quais serão os investimentos necessários. Pra você conseguir colocar o seu plano em ação. Daí outro exemplo. Vamos supor que você quer vender alguma coisa no mercado livre. Você já tem um fornecedor. Você consegue encontrar um fornecedor aonde. O que que falta pra você fazer isso. Você tem uma empresa pra emitir nota fiscal. Então isso é outra coisa que você também precisa fazer. Então esse ponto é basicamente você identificar o que que você precisa fazer pra começar. Quais são as coisas necessárias que você precisa adquirir. E os investimentos necessários pra você iniciar. Que é o ponto da estratégia. E por fim, mas não menos importante. É essencial que você analise o risco. E se der errado. O que que vai acontecer. Nessa hora você tem que identificar quanto prejuízo você vai ter caso dê errado. Por exemplo. Se você for trabalhar como um vendedor. Vamos supor que você quer vender alguma coisa aí no mercado livre ou na Shopee. Se der errado. O que que vai acontecer. Você consegue pelo menos recuperar o investimento. Geralmente quem trabalha com venda. Quando não é um grande vendedor. Que vende tipo sei lá milhões por mês. Se ele vê que o negócio não vai dar certo. Ele vende pelo menos por preço de custo. E assim não tem prejuízo. Então é algo assim que você pode identificar. Qual que é o seu risco se der errado. Outra opção. Vamos supor que você vai trabalhar com streamer. Você já tem o computador. Você já sabe jogar. Então assim. Você não precisa de um investimento tão grande pra conseguir fazer isso. Então você não tem um risco tão grande caso dê errado. Então por isso. O último ponto antes de você iniciar. É você avaliar qual que é o seu risco. Se der errado. Quanto de prejuízo você vai ter. E se esse prejuízo pode acabar prejudicando você. Por exemplo. Colocando o seu nome sujo. Então você precisa avaliar isso. Avaliar se você não vai ter um grande problema. Senão você pode mandar bala sem medo algum. Então basicamente isso pessoal. Esses são alguns passos. Algumas dicas. Que se eu fosse iniciar hoje na internet. Eu tentaria seguir. Para assim conseguir obter mais sucesso. Se você colocar alguma outra coisa nessa lista. Deixa aqui embaixo nos comentários. Que isso é muito importante para a gente também. E não se esquece. Bora aprender inglês. Para assim você conseguir melhores oportunidades. E crescer muito profissionalmente. Link na descrição. E também no comentário fixado. Aprenda por um valor muito mais barato. E que você vai aprender muito mais rápido. Não se esquece de se inscrever. Ativar as notificações. E deixar o seu like. Para assim a gente continuar ajudando você. Então é isso. Muito obrigado a todos. Que vocês tiverem bons estudos. Um grande abraço. Valeu e até a próxima. E até a próxima. Obrigado.